Ivo Lucas rejeitou a decisão do juiz de instrução criminal no caso da morte de Sara Carreira e apontou as culpas à afadista Cristina Branco. O ator foi acusado de homicídio negligente na forma grosseira, cuja pena de prisão vai até aos cinco anos. Ele garante que não é o culpado do acidente que vitimou a filha de Tony Carreira. Na contestação, a defesa do ator garante que ele não efetuava uma condução descuidada e que não existem provas de que a morte da jovem tenha resultado do embate do seu carro com o da afadista. Além disso, a defesa de Ivo Lucas imputa a responsabilidade do acidente afadista, uma vez que a viatura desta estava parada na meio da autostrada, sem qualquer tipo de iluminação ou sinalização que lhe pudesse indicar que existia ali um objeto parado. Agora, os arguídos aguardam o início do julgamento. As primeiras audiências estão marcadas para 24 e 25 de outubro. Ivo Lucas será ouvido no dia 27, seguindo-se as alegações finais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?